E aí pessoal, tudo bom? Edu Pompa no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo, tá chegando agora, bem-vindo, se inscreve e deixa o like que é bem importante pra nós. Galera, hoje vou falar desse cara aqui, ó, Oh My Brain da Cross The Board, é um jogo que a editora mandou, eu testei e me surpreendeu, um joguinho de carta divertido, aquele joguinho de carta pra começar uma noite, fechar uma noite, dar umas risadas, né, tem a questãozinha de sorte, mas tem uma estratégia muito bacana, tem uma rolagem de dados ali que dá uma aleatoriedade no jogo, e nós vamos o que? Nós temos que salvar o nosso cérebro, nós temos que alimentar a fogueira com cartas, pra o que? Pra nossos cérebros não ser comidos, no final do jogo vai acontecer o seguinte, quando um de nós perder todos os nossos 9 cérebros, o jogo acaba, quem tiver mais cérebros vence, e o importante é tu te livrar das cartas, porque se termina rodado com alguém acabando as cartas, cada carta que sobrou pra ti, ou no teu cemitério, tu perde um ponto. Pessoal, joguinho rápido de regras, super divertido, me surpreendeu, vamos lá conhecer então aqui o Oh My Brain. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem pessoal, então vamos aqui para as regras do Oh My Brain. Pessoal, o jogo é simples de jogar, bem divertido, e bem fácil de explicar também. Pessoal, cada jogador recebe esse segurador de cartas aqui, bota à sua frente, isso aqui vai ser o seu cemitério, e 9 pecinhas de cérebro. Qual o objetivo do jogo? Ao final do jogo, tu ser aquele jogador que mais ficou com cérebros na mesa, e o jogo vai acabar no momento que um jogador ficar com nenhum cérebro à sua frente. Então esse é o objetivo. Preparação, como eu falei, isso aqui, então ele vai fazer o seguinte, tu vai embaralhar as cartas e tu vai distribuir 3 cartas para cada jogador. Os jogadores vão pegar essas cartas, vão olhar secretamente, peguei direitinho 9, e eles vão olhar essas cartas, vão escolher uma para ficar na sua mão, na verdade duas para ficar na sua mão, e uma para colocar no seu cemitério. Seu cemitério fica voltado para si, sem os outros jogadores verem. E tu vai repetir esse passo 3 vezes, de modo que a preparação do jogo vai terminar quando todos os jogadores tiverem 6 cartas na mão e 3 no cemitério, que eu vou terminar aqui para mostrar para vocês. Muito bem pessoal, então esse aqui seria um setup pronto já, com 6 cartas aqui e 3 no cemitério aqui voltado para nós, sem os outros jogadores verem. Pega as cartas que sobraram, faz um monte no meio, deixa um espaço para descarte e um pedaço aqui também para a fogueira, porque também a ideia do jogo é que tu te livre das cartas, ao menos tu te livra das cartas, senão vai ter o que que gastar fichinhas de cérebro. Feito isso, também deixou dado por perto, estamos prontinhos para começar. O que o jogador faz na sua vez? Ele pode fazer duas coisas, a primeira é jogar uma carta na fogueira para não descartar cérebro, se ele não fizer isso ele vai ter que descartar cérebro e depois comprar cartas do cemitério se ele tiver menos de 3 cartas na mão até completar 3 na mão, certo? Pessoal, regra de jogar cartas, se a fogueira está vazia, o jogador pode jogar qualquer carta, então ele vai lá e joga uma carta. O próximo jogador tem que jogar uma carta maior que essa, então vamos dizer que ele vai lá e joga aqui 1,13. Só que tem um detalhe, se tu tiver mais da mesma carta, vamos dizer que o próximo jogador tem 2,14, ele pode lançar o quê? Duas cartas, por quê? Porque elas são de números iguais, ou 3 ou 4, se ele tiver 3,14, ele pode muito bem lançar essas cartas ali. As cartas vão numeradas de 0 até 19. Então, joguei essas duas cartas, o que eu vou fazer? A primeira vai para o topo do baralho e essa outra eu vou distribuir no cemitério dos adversários da maneira que eu quiser, eu sei que vou ter que escolher um jogador, mas se eu tivesse mais eu poderia dar duas para um jogador só e uma, vamos dizer que eu dou para esse jogador aqui e a carta vem para o cemitério dele. Então é isso que acontece, jogou uma carta, se jogar mais de uma, tu pode jogar desde que ela seja a mesma carta, o mesmo número, e aí tu distribui as adicionais além da uma para o cemitério dos adversários. Bom pessoal, e se tu não pode baixar uma carta, tu vai fazer o quê? Tu vai pegar essa pilha, vai botar no descarte, e tu vai descartar uma fichinha de cérebro, se for a última o jogo acaba, tu vai comprar duas cartas novas, uma tu vai botar na mão e a outra tu vai botar no teu cemitério. Sempre que essa pilha aqui esvaziar, pessoal, tu embaralha o descarte e forma uma nova pilha. Bom pessoal, e aí depois tu faz para a fase B, que é o quê? Se tu tiver menos de três cartas na mão, tu vai comprar a carta do seu cemitério até completar três. Ah, não tenho o suficiente para comprar três, compra quantas forem possíveis. Um detalhe, se tu lembrar disso só depois e o outro jogador já fez a jogada dele, tu não vai poder completar, tu só vai poder completar no fim da próxima rodada. A rodada vai acabar quando, pessoal? Quando um jogador se livrar de todas as suas cartas da mão do cemitério. Sobrou nenhuma carta para mim, eu vou fazer o quê? Acabou a rodada. Mas um detalhe, tu pode ter que rolar o dado, que eu já vou explicar, e se o dado fizer tu comprar mais uma carta, foi exatamente o que saiu ali, tu não continua porque tu vai continuar com uma carta na mão. E aí que vai acontecer o seguinte, acabou, os jogadores vão contar quantas cartas eles têm na mão no cemitério e para cada carta que eles tiverem eles perdem um cérebro. Se algum jogador zerar os cérebros, o jogo acaba ali e a gente vai ver quem tem mais cérebros para vencer. Se não, começa uma nova rodada daquela mesma maneira que eu expliquei com todo o setup novamente. Quem vai começar a rodada, pessoal, é quem tiver menos cérebros. Se tiver empatado, vocês decidem quem começa de um modo aleatório. E, pessoal, o jogo acaba, como eu falei, quando acabar o cérebro. Seja quando um jogador descartou no meio ou no final da rodada. E aí quem tiver mais cérebros é o vencedor. Se der empate, é empate. Bom, pessoal, o jogo tem algumas cartas especiais, tá? E aí, quando tu baixa, elas fazem alguns efeitos. As especiais são o mosquito, que é o zero. Ele pode ser jogado a qualquer momento, em qualquer carta. Então, não precisa ser... Tem uma carta ali, tu pode baixar o mosquito tranquilamente. Nós temos a aranha, que é o oito. Quando tu baixa o oito, o próximo jogador tem que mandar uma carta menor que oito. Não maior que oito. E, por fim, nós temos aqui o rato. O que o rato faz? Quando tu baixou ele, tu descarta essas cartas e compra cartas normalmente. Uma para tomar outra coisa. E joga novamente. Então, tu vai baixar o rato. Tu vai ter que comprar cartas. Mas tu vai jogar novamente. Por isso que tem esse símbolo aqui. E, pessoal, nós temos as cartas com o caramelozinho. Que é esse símbolozinho aqui em cima, certo? Um marshmallow, na verdade. Não é um caramelo. Sempre que tu jogar uma carta com essa, tu vai rolar o dado e aplicar o efeito do dado. Muito bem. Esse primeiro efeito aqui é o quê, pessoal? Quem rolou o dado e todo mundo, ou seja, todos os jogadores, inclusive ele, vão adicionar uma carta ao seu cemitério. Essa daqui, tu faz o quê? Tu ganha um cérebro do quê? Da reserva. Essa daqui, tu rouba o cérebro de um oponente. Essa daqui, tu troca ou tua mão ou teu cemitério com o cemitério ou mão de outro jogador. Mão com mão, cemitério com cemitério. Tu só não pode trocar o teu cemitério por um cemitério vazio. Essa daqui, pessoal, tu bota uma carta da tua mão no cemitério de um oponente. E por fim, aqui falta essa daqui, que tu simplesmente joga novamente. E essa aqui, pessoal, se tu não puder jogar uma carta na fogueira, as penalidades acontecem normalmente como se fosse uma jogada normal. Então tá aí, pessoal. Essas são as regras do All My Rain. Joguinho de carta gostoso, bastante sim, divertido. Dá bastante risada. Me surpreendeu. Espero ter gostado. Até mais aquele abraço.